Como sobreviventes de uma guerra nos quatro cantos do mundo, um milhão e trezentos milhões de pessoas padecem de fome. Vivem abaixo da linha da pobreza, à margem da dignidade humana. Sempre ao Deus dará. São involuntários combatentes da guerra da fome que a cada ano mata 40 milhões de pessoas. E não acaba. Cotidianamente, é realimentada pelo abismo que separa os que têm e podem quase tudo dos que não têm nada. Foi a voz de um brasileiro que expôs a tragédia da fome. Josué de Castro denunciou, apontou causas e consequências. E principalmente, ofereceu alternativas. Todo o progresso extraordinário do mundo pode ser remis em causa por o problema da fome mundial. Porque a prisão de consciência desse problema conduzir os povos afamados à revolta. Em 20 anos, ou bem, nós aurámos a catástrofe pela fome mundial, ou bem, nós aurámos a abundância por todos. Porque nós temos de ressources naturais, técnicas e financeiras, suficientes para resolver os problemas. Josué Apolônio de Castro, pernambucano de Recife, nasceu no dia 5 de setembro de 1908. Aos 21 anos, formou-se em medicina. Em filosofia, aos 29. Médico, professor, cientista, geógrafo, sociólogo, foi acima de tudo humanista. A fome e a paz eram suas obsessões. Em 1935, com 27 anos de idade, produziu o primeiro estudo sobre as condições de vida dos operários de Recife. Documento contundente motivou a criação do salário mínimo no Brasil. Autodidata, policlota, era apaixonado por cinema, vaidoso e sedutor. Aos 28 anos, casou com a Miss Pernambuco Glauci Pinto, companheira de toda a vida. Com quem teve três filhos. Publicou 22 livros. Foi traduzido em 25 idiomas. Seu livro Geografia da Fome, de 1946, desenhou o mapa da fome no Brasil. Cinco anos depois, publicava Geopolítica da Fome, Registro e Denúncia da Miséria no Mundo. Presidiu a FAO, Organismo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Foi deputado federal e embaixador do Brasil na ONU. Recebeu o prêmio Roosevelt, da Academia de Ciências Políticas dos Estados Unidos, o prêmio Internacional da Paz e o título de Cidadão do Mundo. Duas vezes foi indicado para o prêmio Nobel da Paz. Em 1964, foi caçado pelo regime militar. Morreu no exílio, em Paris. Tinha 65 anos e muita saudade do Brasil. Denunciei a fome como um flagelo fabricado pelos homens contra outros homens. Assistiremos nos anos futuros ou à integração econômica do mundo ou à desintegração física do planeta. A paz depende mais do que nunca do equilíbrio econômico do mundo. A segurança social é mais importante do que a segurança nacional baseada nas armas. Só há um tipo de verdadeiro desenvolvimento. O desenvolvimento do homem. Tecnicamente, o mundo não morrerá de fome. A fome é um problema político. Nem capitalismo, nem comunismo. Mas uma outra coisa. Um dia, é possível que a sociedade em conjunto se constitua como organismo único. Os ingredientes da guerra são o ouro e as bombas atômicas. O ouro acumulado à custa do sofrimento e miséria de dois terços da humanidade. E as bombas produzidas pela aplicação pervertida da ciência, a serviço da destruição e da morte. Os ingredientes da paz são o pão e o amor. Sou um homem interessado pelo espetáculo do mundo. Recife, rua Dom Bosco, centro Josué de Castro. A casa guarda memória, móveis, arquivos, fotos, livros, documentos da vida do homem que sabia tinha um lugar na história. São vários, né? São vários, Josué. Isso aqui é a grande riqueza desse acervo, né? É o Josué do início da sua carreira, estudante, já voltado para a literatura, o crítico de cinema. O comentador de Freud, aos 17 anos. É algo extremamente interessante. O médico. Em seguida, e sem que isso seja uma divisão, o pesquisador da nutrição. O político. E coroando tudo isso, o Josué, homem universal, brasileiro universal. É o que nós encontramos nessa documentação. Na sua correspondência, na sua preocupação, no seu arquivo de recorte de jornais. É parte da história, não só do homem Josué, é parte da história brasileira que está neste arquivo. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. O mundo queria a paz. Gente dos quatro cantos da terra pensa, agita, trabalha por um mundo melhor. O brasileiro Josué é companheiro dessa luta. Agendas diárias, cartas, cadernetas de telefone, revelam o universo de trocas com ilustres cidadãos do mundo. São pensadores, políticos, cineastas, intelectuais, religiosos. Gente que queria melhor destino para a humanidade. No Brasil, a nossa memória é muito curta. Josué é um desses homens. Era um pernambucano, atrevido como todo pernambucano, alegre, corajoso, um homem de grande ímpese, de grande fibra, perseguido. Quando houve o golpe militar de 1964, Josué passou a ser um considerando subversivo, um inimigo da pátria, um comunista, um isso, um aquilo. Ele era apenas um brasileiro, um grande brasileiro. Um cientista, um escritor, um homem público, devotado à sua pátria, ao seu povo, aos pobres do Brasil. Sabia da injustiça, sabia das nossas mazelas, sabia da fome, e como ele sabia da fome. Eu gosto muito de falar sobre Josué, porque eu tenho amor pelo Josué. Josué é uma pessoa que eu mais admirei. Eu digo mesmo que o Josué é o homem mais inteligente, mais brilhante que eu conheci. E o diabo que me dava ao invés de nome, Josué era brilhante em todas as línguas. Era em português, era em espanhol, era em inglês, em francês. Incrível. O talento do Josué era ofuscante. E olha que eu trabalhei com gente muito inteligente, como Anísio, durante anos. Anísio Teixeira, como Hermes Lima. Mas o Josué era realmente uma força, assim, de intelecto. Eu nunca vi outro. E ninguém tem ideia hoje da importância de Josué. Na década de 50, 60, a importância dele era tão grande que havia umas cinco personalidades importantes da humanidade, que tinham que estar reunidas quando a ONU fizesse alguma coisa, quando ocorresse alguma coisa que importasse o gênero humano. Entre as pessoas, três eram indispensáveis. Lloyd Boyd Orr, Bertrand Huston e Josué de Castro. Então, era normal que Josué fosse convidado, porque Josué era considerado internacionalmente como um homem admirável. Eu considero que Josué era um homem que era não somente um grande cientista social, um nutricionista, mas era um homem de uma grande sensibilidade, de um grande humanismo. De maneira que ele encarou a questão da fome como um problema que ultrapassava os limites de um homem preocupado mais com literatura. Ele, ao invés de escrever romances, como fez Aline do Reigo, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, ele preferiu fazer ciência para descobrir os métodos de resolver a questão da fome. Na faculdade de medicina do Derbe, que antigamente era somente a faculdade, não pertencia ainda à universidade, havia um professor muito conhecido pelas suas aulas brilhantes, pela maneira como ele se comunicava com os alunos, e esse professor era Josué de Castro, em 1933, por aí. Então, pela fama desse professor, eu fui assistir a aula dele, a primeira aula dele. E na hora ele falava sobre metabolismo basal, de uma maneira tão fácil de entender e tão brilhante no dizer que nós, então, ficamos alunos dele. Tanto que a minha turma era a turma do catedrático. Mas, apesar de ser do catedrático, nós assistimos as aulas dele. Ficamos amigos, porque ele fazia do aluno logo um colaborador, um amigo, explicando as coisas, com muita simpatia e muita propriedade, e nos aproximou, a mim, sobretudo, que me liguei a ele desde essa fase do segundo ano de medicina, até que ele morreu. Eu acho que alguém como Josué de Castro faz parte de essas pessoas com as quais, quando me perguntam quando vocês se conhecem, eu respondo nós não conhecemos, nós nos conhecemos reconnus. Do dia que eu conheço de esses trabalhos de geopolítica de la fin, de geografia de la fin, eu fui muito sensibilizados a todos esses problemas, mesmo que não tenham nenhuma experiência. E eu vi bem que isso era uma das dimensões dos problemas que começam a poder de poder estar pressentis, o que nós chamamos de terceiro mundo. Ele era um éveilleiro que, de novo, criou a das forces, das puissances, que eram persuadidas que elas eram puissantes de drogas divinas e para sempre. E ele criou, o que nós havíamos sido muitos a repetir, e é lá que nós nos encontramos reconnus, criando, nós entramos na época de l'impuissance des puissants. Quando eu era estudante de sociologia, a geografia da fome era um livro obrigatório. E mais do que o livro, a temática que ele levantava, eu acho que ele foi que disse existe fome no Brasil. Ele foi que deu à fome o estatuto político e científico quando ele levantou essa questão. porque o Brasil tem essa característica curiosa de ocultar. É o país mais ocultista do mundo. Ele oculta os seus grandes problemas. Ele só gosta de exibir as suas vantagens. Só recentemente é que o Brasil está mostrando a sua cara. Mas nessa época, nos anos 50, 60, era sempre porque é milfano do país. Os hinos, as festividades, as celebrações, o oficialismo era todo ufanista. e a ciência social também acompanhava um pouco esse padrão. Então vem o Josué e diz, não, tem fome no Brasil, tem fome no mundo, tem fome no Brasil. Essa é uma questão em si mesma que tem que ser confrontada, que tem que ser enfrentada. Eu acho que foi, esse foi o primeiro momento. Depois, mais recentemente, com a questão da fome e da miséria, é óbvio que a gente logo se lembrou. Nós nos lembramos de dois nomes que são pioneiros. O Josué na questão da fome e o Dom Helder Câmara na questão da miséria. Há pessoas numerosas que passam fome. E quando a gente sabe que quem passa fome é, muitas vezes não é entendido. Mas, graças a Deus, sempre surgem algumas pessoas que têm uma visão mais larga, que têm uma compreensão mais ampla. E, por exemplo, para mim, Josué está entre aqueles que mais entenderam essa passagem pela miséria, a passagem pela fome. Porque, realmente, não é fácil suportar a miséria. A fome é, regra geral, o produto das estruturas econômicas defeituosas e não de condições naturais insuperáveis. Porque Josué teve uma infância, uma infância difícil, né? Infância de menino pobre. Por ele próprio é que ele cresceu. E, quando ele vinha ao Recife, sempre nós tínhamos, assim, umas horas de sair de automóvel, andar pela cidade. O que ele dizia, vamos fazer um roteio sentimental. Quando ele vinha da Bahia e depois do Rio, onde ele completou o curso, onde ele fez o curso desde o segundo ano, a primeira coisa era a gente ir passear. O nosso passeio todo era mangue. Ele tinha que ver os mangues todos daqui, de Olinda, do bairro do Recife, tudo isso a gente ia e conversava com o pessoal do mangue. No mangue, tudo é, foi, ou será caranguejo, inclusive o homem e a lama. Não foi na Sorbonne, nem em qualquer outra universidade sábia, que travei conhecimento com o fenômeno da fome. A fome se revelou espontaneamente aos meus olhos, nos mangues do Capiberibe, nos bairros miseráveis de Recife, fogados, pina, de Santo Amaro, o filho do leite. Essa foi minha Sorbonne, a lama dos mangues de Recife, fervilhando de caranguejos e povoada de seres humanos feitos de carne de caranguejo, pensando e sentindo como caranguejo. São seres anfíbios, habitantes da terra e da água, meio homens e meio bichos. Alimentados na infância com o caldo de caranguejo, esse leite de lama, se faziam assim irmãos de leite dos caranguejos. Cedo me dei conta desse estranho mimetismo e os homens se assemelhando em tudo aos caranguejos, arrastando-se, acachapando-se como caranguejos para poderem sobreviver. A impressão que eu tinha era que os habitantes dos mangues, homens e caranguejos nascidos na beira do rio, à medida que iam crescendo, iam cada vez se atolando mais na lama. Foi assim que eu vi e senti formigar perto de mim a terrível descoberta da fome. Pensei a princípio que a fome era um triste privilégio desta área onde eu vivia, a área dos mangues. Depois verifiquei que no cenário da fome do Nordeste, os mangues eram uma verdadeira terra da promissão, que atraía homens vindos de outras áreas de mais fome ainda, das áreas da seca e da monocultura da cana-de-açúcar, onde a indústria açucareira esmagava com a mesma indiferença a cana e o homem, reduzindo tudo a baganço. E vi também os homens sentados na balaustrada do velho cais a murmurarem monossílabos um talo de capim enfiado na boca, chupando o suco verde do capim e deixando escorrer pelo canto da boca uma saliva esverdeada, que parecia ter a mesma origem da espuma dos caranguejos. Vê-los agir, falar, lutar, sofrer, viver e morrer, era ver a própria fome modelando com suas despóticas mãos de ferro os heróis do maior drama da humanidade, o drama da fome. No Brasil, naquela ocasião, prevaleceu a mentalidade ufanista. considerava-se que o Brasil era um país que vivia num regime de fartura, de bem-estar, não havia fome no Brasil. E a geografia da fome veio exatamente desmistificar o Brasil e mostrar que, de fato, nós tínhamos aqui uma quantidade enorme de pessoas que não tinham recursos e que viviam praticamente na miséria. E essa apresentação deles mostrando na realidade na geografia da fome o que era o Brasil, o verdadeiro Brasil que ele conhecia e que ele pesquisava, isso nos deu a impressão de que o Brasil acordara de uma grande ilusão. Poderia até dizer que a geografia da fome poderia ser de certo modo equiparada a carta de Péro Vasco a minha. Eu creio que ele teve o mesmo efeito e a mesma repercussão da primeira carta escrita a respeito do descobrimento do Brasil. Eu creio que o grande interesse provocado pela obra do Josué de Castro foi ele trazer ao cenário nacional o tema da fome como o Gilberto Freire tinha trazido o tema do escravo como o Euclides da Cunha tinha trazido o tema do banditismo e do fanatismo religioso no Nordeste. Eu creio que a fome era encoberta, era esquecida, comentava-se pouco o assunto, era um assunto debaixo do pano e o Josué trouxe à luz do dia esse tema. O Josué nos reorientou as nossas posições em relação ao problema da fome. Eu achava que o problema da fome havia seca, não é isso? Não podia, as pessoas não tinham condições de progredir. Ele relacionou isso com o latifúndio, relacionou isso com a distribuição de renda incorreta que há no nosso país enfim, ele transformou a fome não apenas num problema econômico mas também num problema social. Eu estimo que a geografia da fome, ou seja, o primeiro grande livro de Josué de Castro publicado em 46, ficará como uma das grandes obras desta, vamos dizer, da segunda metade do século, do após-guerra. sobretudo pela metodologia, ou seja, a ideia que os grandes problemas sociais e a fome é um deles tem que ser mapeados. Eu sei que a maioria dos meus colegas adora estatísticas, médias, mas as médias encobrem a verdade. é só através de um mapa que a gente sabe onde estão as vítimas de uma situação onde estão as concentrações. A outra ideia foi evidentemente de distinguir diferentes formas de fome e subnutrição crônica e a terceira grande ideia foi de analisar estes problemas dentro de um contexto ecológico. Eu acho que essas três ideias são tão modernas hoje como foram em 1946 e, afinal de contas, o mapa da fome do Brasil não teria sido feito se não tivesse havido a geografia da fome de Josué. Eu chamaria atenção para o fato de que Josué, já na década de 40, quando o problema da fome no Brasil existia, mas era muito menos intenso do que é hoje, chamou atenção para o problema da fome e para a necessidade de desenvolvimento de uma política alimentar que corrigisse não só a liberação do ponto de vista quantitativo quanto do ponto de vista qualitativo. E, se os conselhos deles tivessem dovidos, hoje nós não estaríamos na situação de miséria em que nos encontravam. Foram os interesses e os preconceitos de ordem moral e de ordem política e econômica de nossa chamada civilização ocidental que tornaram a fome um tema proibido. Josué de Castro se aproxima da política para exercer a ciência. Em 1939, durante o governo Vargas, cria e dirige o SAPS, Serviço de Alimentação da Previdência Social. Em 52, chega à presidência da FAO. Em 54, foi eleito deputado federal por Pernambuco, concorrendo pelo PTB. Teve dois mandatos nas duas funções. Comandou a FAO até 56. Esteve na Câmara Federal até 62. Nas eleições de 58, foi o deputado mais votado do Nordeste. Como da primeira vez, eleito pelo PTB, com apoio dos socialistas, comunistas e cristãos. Nos governos de JK e Jango, teve um pé no ministério. No mais tradicional estilo da política brasileira, foi fritado antes da posse por imposição de correntes do seu próprio partido, o PTB. Eu era chefe da Casa Civil, então conversei com o Jango e disse, olha, o homem mais brilhante do Brasil, mais importante nessa área de alimentos, de agricultura, é Josué de Castro. E ele enfeitará o governo, isso é uma coisa bonita, fazer o Josué, ministro da Agricultura, ele pode ser um grande ministro da Agricultura. O Jango concordou, fui ao Josué e disse, olha, Josué, você vai ser nomeado. Me faça um favor, não diga a ninguém. O que o Josué fez, de besteira, ele foi para Pernambuco e contou lá que ia ser ministro. O que acontece é que imediatamente surgiram os anticorpos. Uma quantidade de politicões foram em cima do Jango, em cima de mim, dizendo, olha, eu sou muito melhor do partido, Josué não põe o pé no Brasil, está sempre fora. Então, essa é uma coisa incrível, porque era um complô da mediocridade, da mediocridade militante do partido, que achava que eles estavam lá, lutando, e que o Josué estava sempre fora, de que dar no ministério a Josué era um absurdo. Então, o partido dele, o PTB, impediu que o Josué fosse nomeado, uma coisa que estava combinado, ministro da agricultura. E, é de pensar, o que o Josué teria feito? Ele estava um vulcão de ideias, imaginando como fazer uma economia agrícola em que o povo comesse. É muito bom ter uma economia que produz muita soja para engordar porco no Japão, ou para engordar frango na Alemanha. Mas era preciso ter uma economia que produzisse mandioca, farinha de mandioca, feijão, arroz, o que o povo come. Então, o Josué ia tentar fazer essa reversão. E, pelo reacionarismo do Brasil, e também, pelos ciúmes dentro do meu próprio partido, ele foi alijado disso, não teve essa oportunidade, e o Brasil não teve a oportunidade de pegar o mais brilhante homem desse campo e fazer dele o seu ministro da agricultura, que é o ministério encarregado de fazer, ter comida farta em cada casa todo dia, coisa que nós estamos longe de conseguir. O homem que foi ironicamente batizado por seus adversários de Josué da Fome, não era confiável para lidar com política de terras e produção agrícola. Mais grave do que a fome aguda e total, é o fenômeno da fome crônica ao parcial que corrói silenciosamente inúmeras populações do mundo. E quando eu cresci e saí pelo mundo afora, tendo outras paisagens, me apercebi com nova surpresa que o que eu pensava ser um fenômeno local, um drama do meu bairro, era um drama universal. Aquela lama humana do Recife que eu conheci na infância, continua sujando até hoje toda a paisagem do nosso planeta com negros borrões de miséria. As negras manchas demográficas da geografia da fome. A fome não é um produto da superpopulação. A fome já existia em massa antes do fenômeno da explosão demográfica do após-guerra. Apenas essa fome que dizimava as populações do terceiro mundo era escamoteada, era abafada, era escondida. A luta contra a fome constituiu uma espécie de guerra fria que ameaça congelar toda a vitalidade de nossa civilização se não pudermos ganhá-la de modo definitivo. Um país pouco conhecia da fome do outro. Então, eu creio que o Josué teve esses dois papéis importantes. Primeiro, mostrar a generalidade do fenômeno da fome e, ao mesmo tempo, como ela se dava em diferentes áreas. Não é a mesma coisa a fome, como ele muito bem mostrou, no nordeste da cana-de-açúcar, no nordeste árido. mas também não é a mesma coisa a fome na Ásia e a fome na África. Ele mostrou isso. Mostrou também a diferença entre o problema da falta de comida nos séculos anteriores e o problema da fome no século presente. Antigamente, a fome era resultado da guerra. era o resultado da dificuldade de transporte. E hoje, nós temos transporte fácil, o deslocamento das pessoas, das mercadorias é muito fácil, e a fome não é mais localizada, a fome se tornou geral. A fome, inclusive, está invadindo o primeiro mundo. E ele viu tudo isso. e ele viu tudo isso, mostrou quais são as causas reais da fome e chamou a atenção para a possibilidade de solução. Ao mesmo tempo que ele dizia que essa solução não vinha, acho que havia momentos que ele ficava desesperado quando estava na FAO e não conseguia comover os grandes do mundo. daí aquela célebre apóstrofe na qual ele considera os países ricos como hipócritas, que faziam discursos caridosos, mas que não tinham a disposição real de enfrentar a questão. Quando é o problema do terceiro mundo frente ao mundo desenvolvido, ele era um verdadeiro apóstolo do terceiro mundo. Ele assumiu a sua condição de cidadão de um país do terceiro mundo. E ele procurou caminhos, caminhos que conduzissem esse país do terceiro mundo a se libertarem da miséria e do desenvolvimento em que vivíamos. Ele é um homem que articula pessoas, que articula energias, que chama atenção para problemas como, por exemplo, a questão do meio ambiente. Convoca reuniões internacionais para discutir os grandes problemas sociais da humanidade, em especial o problema da fome. Coloca o problema da paz a nível mundial. Articula-se com grandes nomes da intelectualidade europeia e norte-americana na defesa, por exemplo, de um governo mundial. É algo que, nesse sentido, coloca de forma também pioneira aquilo que alguns organismos internacionais irão fazer. Vamos pensar, por exemplo, nas reuniões internacionais sobre ecologia. Hoje, é impossível pensar problemas ecológicos como problemas nacionais. Isso está posto por Josué e, evidentemente, os seus companheiros, aqueles que partilhavam da sua visão, na década de 50. Ele foi militante com o movimento que eu fui durante 4 anos com o presidente com o presidente com o Lord Boydor, com o fundador da FAO, que era intimo para ele, e o movimento que ele s'appelava o movimento universal para uma confederação mundial que militava para que a limitado consentido da soberania de cada emissão de cada ponto bem preciso e que aparecia como uma necessidade. Ele a milita durante esse movimento toda a sua vida. Ele a foi eu acho que nós tínhamos eu não sei mais sete personalidades que haviam feito uma declaração que foi muito répandida através do mundo. para dominar realmente o problema do meio ambiente seria preciso além de uma ampla consulta geral indispensável a autoridade de um governo mundial ou se a expressão incomoda de uma instância planetária e soberana a ser definida. Na falta desta é preciso tomar medidas indispensáveis ou podia frear seriamente a poluição se neste campo a ONU votasse uma resolução que limitasse a soberania nacional. Acalanto essa esperança pois hoje a poluição constitui razão suficiente para que finalmente um diálogo obtenha suas primeiras vitórias sob o nacional. Sempre a favor da paz Josué foi militante ativo nas lutas por igualdade econômica e social pelo desarmamento e contra a guerra fria que dividia o mundo em dois blocos capitalismo e comunismo. em 1955 a Assembleia Mundial da Paz reunida em Helsinki deu a Josué o Prêmio Internacional da Paz de Ciências. Os ingredientes da paz são o pão e o amor pregou Josué da fome no seu discurso de agradecimento ao prêmio. Também aproveitou a ocasião para propor a criação de um fundo internacional de luta contra a fome. Certamente o senhor de Castro há uma grande quantidade de coragem e também há de razão porque depois tudo esses armamentos por que se spende tanto tanto de aquele dinheiro se pode ao menos uma quantidade de dinheiro se pode ser expido nos mudos do mundo na campanha contra a fome no desenvolvimento das recursos humanas e das recursos materiales. Criou então a ASCOFAM Associação Mundial de Luta Contra a Fome com direito a regional nordestina de postos em Recife Caruaru e Aralipina. Era o braço do amor por Pernambuco estado natal que o cidadão do mundo jamais esqueceu. A cada volta a Recife juntava os amigos para fazer seu roteiro da saudade percorrer os mangues saber da vida de seus habitantes namorar as paisagens de infância contar o que via no mundo saber o que se vivia por ali. Em 62 o governo Jango faz de Josué embaixador brasileiro junto à ONU seria seu último posto como representante oficial do Brasil. Nós não podemos passivamente esperar o futuro pois assim seremos esmagados por ele o homem de hoje tem que criar o seu futuro. mesmo longe da cena política brasileira como embaixador em Genebra a independência e a ousadia de Josué incomodavam. Onze dias depois do golpe militar de 1964 perdeu os direitos políticos. Seu nome integrava a primeira lista de caçações da ditadura. Tinha entre os companheiros de infortúnio o presidente João Goulart o ex-presidente Jânio Quadros Darcy Ribeiro Francisco Julião Gregório Bezerra Miguel Arraes Pelopi da Silveira Luiz Carlos Prestes Raul Riff Leonel Brizola Neiva Moreira Josué tinha 56 anos escolheu Paris para seu exílio não abandonou a ciência nem a militância deu aulas na Sorbonne e em Vincennes na Universidade de Paris criou e presidiu o CID Centro Internacional para o Desenvolvimento intensificou a luta humanista não parou de pensar o mundo não parou de ousar apontar caminhos acelerou nas suas denúncias contra o colonialismo econômico o desrespeito ao ser humano e ao meio ambiente é imprescindível retransformar a economia de guerra em que vivemos em economia de paz e utilizar a enorme poupança que resultar do desarmamento parcial na obtenção de um tipo de desenvolvimento pacífico e igualitário não poluidor mesmo de longe a ditadura militar controlava Josué taxado de notório comunista seus livros foram banidos das universidades brasileiras seu nome censurado e proibido na imprensa seu passaporte sistematicamente negado Josué caçado ele continuou com a vida intensa era um homem que adorava o trabalho ele fazia trabalhar trabalhar etc mas o fato primeiro ter sido atingido por uma coisa que ele julgava que não tinha por que ser caçado isso atrapalhava a vida dele então ele começou a ter depressão a partir disso e em certo momento já no ano de 65 ele esteve em Genebra e eu realmente nunca vi ninguém com a depressão tão forte um Josué de Castro diferente aquele Josué de Castro triste até mesmo levemente distraído num dia de outono metido no seu sobretudo chapéu de feltro cachecol luvas e aquele Josué de Castro que vinha descendo o boulevard Saint Germain um pouco sem saber ao certo o que fazer de si mesmo esse Josué de Castro era ao tempo um exilado do Brasil o Brasil de 64 que tinha dispersado não apenas grandes figuras da nossa vida política dispersou também grandes figuras no plano intelectual eu estive com ele a última vez já depois do golpe militar creio que foi em Lisboa pouco antes da morte dele eu encontrei por acaso na rua eles embarcaram em Lisboa ia andando e me deparei com a Josué e foi aquela exclamação de um lado e de outro Josué e Jorge nos abraçamos entramos no botequim e fomos conversar foi a última vez que eu vi a outra vez ele estava bastante marcado e eu me lembro que eu saí cheguei ao hotel e disse a Zé encontrei Josué e fiquei muito triste eu achei ele muito quebrado muito não sei se ele vai viver muito tempo infelizmente eu tinha razão ele não viu muito tempo ele viu muito pouco tempo não me lembro de ter ouvido um comentário sobre uma volta ao Brasil e eu acho que era uma coisa que a gente já não falava mais eu acho que quando nós chegamos em Paris em 64 ele nós todos sabíamos estávamos certos que voltaríamos rapidamente para o Brasil e a vida continua a mesma um grande entusiasmo muito trabalho eu ia para a escola a mamãe em casa viajavam muito os dois foi uma época em que ele estava muito muito ocupado muitos convites e nós falávamos muito em voltar ao Brasil em breve a partir de quando eu não sei mas eu sei que talvez uns 5 6 anos depois eu acho que ninguém mais ninguém mais acreditava e a minha impressão é que ele tinha mudado muito ele tinha mudado muito que ele tinha épocas assim bem longas de assim de tristeza de abatimento de e eu acho que a gente não ninguém eu não ouvia falar não havia projeto de volta o Brasil da ditadura tentava apagar da sua história Josué de Castro eu acho que todos os homens da minha geração leram José de Castro por uma razão ou por outra ele foi de facto um grande sociólogo de formação médica mas que se dedicou toda a vida a tratar das questões da nutrição e os problemas da fome o seu livro Geografia da Fome e Geopolítica da Fome foi um livro lido e discutido em Portugal muito na minha geração quando eu era jovem eu depois tive a ocasião quando estava no exílio em Paris e ele também aliás fugiu da ditadura militar brasileira tive a ocasião de me cruzar com ele e de o conhecer ainda que episodicamente e guardo uma imagem do José de Castro como um homem altamente sabedor como um um grande humanista um homem que tinha a preocupação com os problemas sociais e certamente marcado pela fome que existia e pelas dificuldades que existiam no tempo no seu nordeste brasileiro que estudou os problemas não só do Brasil mas sim do mundo e os problemas da fome no mundo que é um dos problemas mais graves do nosso século como o senhor sabe e porventura do século que há de vir eu penso que se ele estava lá hoje a mesma lucididade e a mesma energia que ele havia aportado sobre um problema que era a nutrição da humanidade porque a esse momento ele era o mais tragico e eu penso que ele aportaria a mesma energia e a mesma lucididade para guider a genese de hoje sobre os problemas novos que 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 ele havia prevê eu creio que um dos traços assim fundamentais da personalidade do José de Castro era a sua clarividência a clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição mas sobretudo pela pelo estudo e tentar ver a parte do presente que se projeta no futuro incrível é o seguinte os livros dele são de imensa atualidade só que o Brasil deixou de ler os brasileiros eu peguei por exemplo quando eu voltei para aquele brasileiro e resumir minha cátedra no instituto de ciências sociais eu conversei com estudantes de filosofia que nunca tinham lido os filósofos brasileiros na casa em que esses filósofos fizeram a sua obra não sabiam porque era mais ou menos proibido falar de brasileiro de Josué ninguém falava então quando a universidade tem que cultuar o pensamento dela quando ela tem a bobagem a babaquice de querer fazer coisa para um mestre estrangeiro é como querer pôr um tijolo na parede da cultura francesa que não precisa desse tijolo que despreza quem quer fazer isso o Josué os tijolos do Josué era para construir uma visão inteligente do Brasil inteligente e solidária com o povo brasileiro o geografia da fome e os livros todos que ele desdobrou depois eram tomadas de consciência favoráveis ao povo indicando não é necessária tanta fome essa fome induzida por razões sociais é tanto mais doloroso que tanta gente no Nordeste viva na inanição que tanta criança morra tão precocemente não é necessário isso ocorre porque algumas instituições não querem ser mudadas então na realidade a obra do Josué é dessas que pode ajudar os brasileiros a se assumirem como um povo orgulhoso de si orgulhoso de sua mensagem orgulhoso de suas características e um povo capaz de se definir um projeto próprio isso é o que o Josué tentou Josué de Castro grande sociólogo e médico eu nunca soube nada de Josué de Castro eu não aprendi na escola sobre Josué de Castro é uma pena isso mas depois eu fiquei conhecendo Josué de Castro quando a gente fez essa coisa do movimento mangue e viu o quanto é importante a figura de Josué de Castro na história de Pernambuco um homem caranguejo o Josué nunca vi tamanha desgraça quanto mais miséria tem mais urumbu ameaça para os manguebabies para os mangueboys para as manguegals para as pessoas que gostam de música inteligente eu acho que tem que se antenar tem que se informar tem que saber para onde corre o rio tem que seguir o leito assim tem que estar informado tem que saber quem é Josué de Castro o rapaz a cassação o exílio a censura não derrotaram a memória não se morre só de infarto de plomeronefrite crônica morre-se também de saudade Josué de Castro morreu de infarto no dia 24 de setembro de 1973 sonhava voltar uma semana antes havia pedido mais uma vez o direito ao passaporte brasileiro foi negado voltou morto foi enterrado no cemitério São João Batista no Rio de Janeiro ainda censurado ainda vigiado morreu do coração morreu de exílio morreu também de saudade triste que ele tivesse morrido no exílio esse é um esse é um é um crime político que a ditadura tem que debitar na sua imensa conta é a morte dele no exílio durante a ditadura houve muita coisa feia como tortura assassinato mas isso do intelectual mais eminente do país a figura mais importante da intelectual da brasileira a mais visível esse ser levado à morte em tristeza querendo vir perguntando se ele tinha saído é uma porcaria é preciso dizer dizer os nomes também o embaixador era o general Aurélio Lira Tavares quando de fato se processou o enterro dele no cemitério São João Batista eu compareci estranhei que houvesse tão pouca gente no enterro de uma figura que tinha tido uma significação extraordinária na sua vida e nas suas manifestações intelectuais de modo que quando eu vi que o calcão eu não me contive e tomei a palavra ali mesmo e aos poucos circunstantes que estavam presentes eu lembrei que tinha sido José de Castro e sobretudo o que significava a geografia da fome na história mental do Brasil foi o talvez o meu primeiro e talvez o único discurso porque eu não tenho ocasião de que tenha falado no cemitério e nenhuma outra oportunidade eu acho que foi uma história bonita que eu ainda que eu ainda não não revivi totalmente que eu ainda preciso preciso pensar muito nisso para reconstruir uma época que eu ainda era muito jovem mas hoje em dia hoje em dia eu sou muito feliz de ter sido filha dele ficou a história do homem brasileiro e pernambucano que tinha os olhos abertos para o mundo por marcação do destino enxergava adiante viu em 70 o que vivemos em 90 humanizou a geografia e a sociologia inserindo o homem e suas circunstâncias no mundo dos mapas e das estatísticas retratou miséria e fome pôs o dedo na ferida das desigualdades sem nunca ter perdido as esperanças sem nunca ter deixado de propor soluções Josué Apolônio de Castro o Josué da fome foi um combatente da dignidade humana queria um mundo melhor de Castro de Castro de Castro de Castro Amém. Amém. Amém.